Então pessoal, eu estou nessa coisa do chamado de trader né, eu simplesmente fui lá no Google Play, coloquei investimentos, aí tinha um anúncio da Ike Option, Ike Option em inglês né, para quem não saca de inglês, e não sei se é a melhor, se é a pior, mas eu acho que é a que mais tem, é a mais conhecida. Acho que os profissionais não usam ela, parece que eles usam programas mesmo né, que eles chamam de metatrader, que eu ainda não entendi. Assim, com o tempo né, por isso que é sempre bom se sentar para ler filosofia, com o tempo você começa a entender um pouco das malandragens que tem em qualquer lugar né. Então assim, a questão da linguagem, dos termos técnicos, do jargão, você vai para física, vai para matemática, vai para esse mundo de trader, vai para o mundo de... Eletrônica não, é engraçado, eletrônica é o único lugar que eu vejo que são aficionados né, pessoas amadoras mesmo no sentido positivo da coisa. Então assim, eu estou numa conta de teste, eu coloquei 20 reais reais né, mesmo, dinheiro vivo mesmo, e eu tinha perdido, E é interessante que a plataforma explica com algumas coisas que você pode fazer para melhorar. O que eu estou fazendo basicamente é, eu vou colocando um por um, eu vou tentando entender cada indicador né, Que ajuda a ter uma noção da tendência e, basicamente estou tentando inventar uma historinha, Para entender o que está acontecendo ali, dos preços subirem e cair. Eu ainda não fiz um investimento, eu fiz hoje um investimento clássico, Na verdade eu já tinha feito né, que é o, na conta simulador né, Basicamente é assim, o aplicativo do iKoption, quando você bota saldo virtual né, saldo simulação, Ou saldo real, nada muda, ele simplesmente te dá mil reais, virtuais, para você ficar brincando, Até você acabar, ou você ganhar mais né, enfim, o, o que que eu posso dizer? É interessante que você vai errando, errando, errando e vai aprendendo né, Semana passada eu não estava, nem na simulação eu não estava ganhando nada, Aí nessa eu já ganhei 19 mil, E aí eu fui sentar para conversar com o pessoal que já trabalha com isso há um tempo, No fundo assim, é, no fundo, eu multipliquei por 20 né, Comecei com mil e fui para 19 mil, Então, basicamente, se você pensar em escala, em dinheiro vivo né, Se eu começar com o real, vou terminar 19 reais, né, A gente olha muito esse 19 mil e se assusta né, mas você tem que, É, não é que você tem que tirar os sentimentos, Eu acredito, eu não acredito no cartesianismo que o pessoal de economia usa, Eu só acho que, é só uma questão de escala, entendeu? É um número com escala, no fundo, é tudo uma questão de escala, De tempo e de escala de dinheiro, E a coisa do fractal é exatamente isso né, A parte igual toda, é essa questão de escala, O que eu tenho para dizer, É que assim cara, Tá tanta coisa rolando né, Meu avô aí, Tem até as questões pessoais né, As coisas para a família, As coisas de desemprego, A coisa de dívida com banco, Enfim, Isso tudo, Mexe com a gente de uma maneira, Realmente, Sensível né, Mas assim, Ficar treinando, Enquanto a gente tem tempo livre, Ficar treinando, Estudando, Geografia, E um pouquinho de economia, Ajuda né, Eu acho que assim, O que eu vou tentar fazer, Basicamente é, Repetir a mesma estratégia, Que eu estou fazendo na, Na conta treino, Para um real, E ver se eu, Se eu, Se eu ganho, Se eu consigo, Obter o mesmo lucro, Que eu estou tendo, E aí eu não sei né, Quando, Se eu, Desse um real, Conseguir crescer para 10, Depois, 10, Para 100, E, E aos pouquinhos, E, Ganhando né, Porque assim, Não é na sorte assim, Você percebe com o tempo, Que tem, Tem algumas coisas, Que se repetem, O problema é que assim, Como é um negócio, Que tem, Milhões de gente no mundo, Fazendo a mesma coisa, No mesmo horário, É, E querendo criar o maior lucro, Que é o que a gente senta, Para estudar nos livros de economia, É que, Como qualquer coisa na vida, Tem as emergências né, A coisa pode meio que, Ir para o outro lado, Né, Que não tem como a gente, Prever, Eu percebi isso hoje né, A estratégia, Que eu estava indo, Mesmo dando certo, Tem hora que ela simplesmente, É, Foge do, Do, Do padrão, Que eu enxerguei, E aí talvez assim, É uma questão, De eu, Ter que sentar, Para estudar mais um indicador, Acho que a questão toda é isso, Assim, É, Quanto mais indicador, Para você aprender a ver assim, De olho, Né, É, Mais chance de você saber, Se o negócio vai subir ou descer, E tem as opções clássicas, Que eu ainda não fiz, Um treinamento, Porque, O que acontece, As opções clássicas, É, Isso tudo que eu estou falando, Que eles chamam de opções binárias, Basicamente, Você só tem que dizer, Se vai subir ou descer, Daqui a 30 segundos, Ou daqui a 15 minutos, Que eles chamam de opções binárias, Ou opções turbo, Que a Ike Option tem isso, Né, Mas as opções clássicas, Que é aquelas que podem ter lucros, Muito grandes mesmo, Eles chamam até de lucros infinitos, Ela, Você tem que dizer, Se vai subir ou descer, Em, Daqui a, Em 3 a 4 dias, Né, Eu ainda não entendi muito bem, Assim, Hoje apareceu, Até a opção de você, É, Ir até o final de semana, Nas opções binárias, Mas, Assim, É, Eu sou novo, Sou novato, Então, Tem algumas coisas, Que a gente realmente não entende, Né, Basicamente, O que eu vejo ali, Que aparece em opção binária, É o que eles chamam de forex, Que é, A câmbio, Né, Você comprar, Dólar, E comprar moeda canadense, Ou comprar, Não sei, É, Moeda japonesa, E dólar,